Saudade, palavra triste, quando se derra um grande amor A estrada nunca caminha, eu vou chorar, a minha amor Igual a loucureta, vagantilha, o escuro da flor Seu nome, sem seus planos, cresce amado por onde for Você nem se esquece ainda, de ouvir a sua vez, o meu amor E fora, seu carinho, seu pouquinho, seu amor Meu primeiro amor, sem macabro, só a luz deixou E sempre com meu, meu primeiro amor Foi como a flor, que desabrochou, e logo morreu Nesta santa alta, inteira, 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 ou pequena, via Quando eu sinto o saio, salta do tom Que desabrochou, que desabrochou, e logo morreu Nesta santa alta, inteira, 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 ou pequena, via Nesta santa alta, inteira, inteira, ou pequena, via Nesta santa alta, inteira, eu vou chorar, a minha amor Igual uma borboleta, vagantilha, o escuro da flor Nesta santa alta, inteira, não se esquece ainda, de ouvir a sua vez, o meu amor E fora, seu carinho, só um pouquinho, seu amor Meu primeiro amor, sem macabro, só a luz deixou E sempre com meu, meu primeiro amor Foi como a flor, que desabrochou, e logo morreu Nesta santa alta, inteira, 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 ou pequena, via Quando eu sinto o saio, salta do tom Que desabrochou, que desabrochou, que desabrochou Não virei jamais, nada do dor Que desabrochou, que desabrochou É o que vencei, em quem eu tanto amei Não virei, já A saboreia volta, que eu não venho o teu O namo é comigo, e hoje já me deixei Vamos usar a flor e a sua, 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 e a sua Aquele forte dança, vem e dá a chica, e o meu amor Para soltar, carrega, a minha, a sua, e a sua, e a sua E o meu amor, que desabrochou O meu amor, que desabrochou Mas a unha, a sua, e a sua, e a sua, e a sua, e a sua. E eu também me vou ver Ou o meu amor, que desabrochou Que desabrochou E a sua, 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 e a sua. Abre um balde na canção, peito até pra julgar Mas só dá pra mudar, vai no seu altar Quando não me dou E uma praia de sonhar, eu faço sonhar Quando eu me enlouro Porque se eu não se dar, porque eu não me enlouro Uma filha, uma sozinha